Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pra você que não me conhece, eu sou o GS E falei tão rápido aqui que nem eu entendi nada Mas ó, galera, seguinte, ó Já conhece esse espaço aqui e hoje sim Vai ter trollagem aqui no canal da Laude Com certeza, eu sei que vocês gostam disso Só que a trollagem vai ser com uma pessoa que vocês gostam bastante Que é a Babi Mano, tem sido uma trollagem bem épica pra fazer com a Babi hoje Só que esse tipo de trollagem eu não posso executar sozinho O que eu vou fazer na trollagem? Eu vou trocar a cama da Babi e vou colocar uma piscina em Flávio Então vai ser uma trollagem muito épica Porém eu não posso executar essa trollagem sozinha Vocês sabem que a Babi e a Volta dormem juntas Então o que eu pensei? De eu chamar a Volta pra me ajudar nessa trollagem Primeiramente de tudo, eu vou chegar pra Volta aqui agora Vou mandar ela pra Volta pra ver se ela vem me ajudar Calma aí, já volto, segura aí, dito Tá, tá bom Pronto, mandei mensagem pra Volta aqui Agora eu vou esperar ela vir Aí eu vou explicar a trollagem pra ela rapidinho Enquanto isso ela não vem, eu já volto Fiquem com a vinheta agora Caraca Toda chegando aqui já, galera O que que tá acontecendo? Eita Olha a Volta aqui, galera Conhecendo o meu espacinho de trollagem Eu sei que esse espaço de trollagem Ó, é o seguinte Tô pensando em uma trollagem pra gente executar contra a sua amiga Que você dorme junto com ela Com a Babi? É Arrasou Tá alto? A gente vai trocar o colchão dela por uma... Por uma piscina em Flávio Caraca, gente Só que como assim? Você supera cada pegadinha Só que como assim? Você dorme junto com ela E tal, aí você podia falar pra ela por... É, por Babi Podia ir no shopping Fazer esquema... Não, eu comentei com ela de cedo Fechou, cara Fechou, Volta Joga muito, velho Então vamos combinar isso certinho e tal Já vou lá chamar ela Então bora que eu já vou subir lá Já vou falar com ela E bora pro shopping Mas não esquenta a cabeça não Não é porque você tá aqui hoje Porque você não vai trocar a próxima vez não, tá bom? É, meu bem, tô preparando Então bora, bora, bora Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Mano, seguinte A Volta foi lá conversar com a Babi agora E parece que a Babi topou Tem que esperar a Volta chegar aqui pra ver se a gente topou Abaixei um pouco aqui Se topou, se topou, filho Vê se ficou bom, hein, galera Porque ela tá chegando daqui a pouco Dizia, eu gostaria de ligar a câmera Tá bom, agora? Cara, aí Volta Só gosto da baixa Agora vai ficar de boa Então quando eu sair A gente volta pra cá Que aí vai começar o dia Supegadinha de show Tá baixo? Se liga só A Babi já voltou Acabaram de sair E aqui, ó Tá surpresa na minha mão, meu parceiro Tá chovendo pra caramba Aqui em São Paulo É o seguinte É que isso aqui é É piscina inflável Que a gente vai encher de água Vai substituir pelo colchão da Babi E quando a Babi chegar Vai deitar na cama dela Provavelmente A Babi vai ficar muito brava Imagina aquela menina Daquele tamanhinho Ficando brava Então bora executar Que a gente não pode demorar Que daqui uma hora Elas vão voltar E a gente não pode perder tempo Então bora lá Galera Que a gente Não pode demorar não Doido Fala bem Galera, é o seguinte Então vou deixar o colchão aqui Vou chamar o Coringa e o Mob lá E já volto Demorou? Mano Não, não chamou o Coringa não Tá alto, tá baixo Aumenta um pouco Abaixa um pouco Aqui também tá chovendo Abaixa Mano, é o seguinte A gente vai trolar a Babi Eu fui bem resumido A Babi saiu com a Voltan Porque a Voltan já chamou a Babi pra sair Foram lá pro shopping Porque a gente tem uma hora pra trolar a Babi Como é que a gente vai trolar a Babi? Caraca, mano Só porque a pessoa sai E a gente tem que trolar ela? Sim, vocês vão me cair A missão é Eu comprei uma piscina Galera, não é eu não Que falei isso Vai colocar essa piscina em Flávio Vai encher de água Quando a gente voltar Ela vai entrar Ela vai deitar e vai cair na piscina Isso com água Que isso aí A gente vai tirar o colchão dela Tá ligado? O colchãozão Aí a gente vai colocar a piscina em Flávio Vai encher de água com a rongueira Mano, muito pesado Bora Bora, bora, bora Então a gente tem que tirar o colchão aqui, né? Caraca, mano O editor tinha que ter cortado essa parte aí, mano Puxa pra cá Aí só tira essa parte que provavelmente Nossa, velho Que pesado, mano Mano, eu queria muito falar o que a gente fez, mano Só que se eu falar Isso eu posso ser demitido Porque é um spoiler Do que vocês vão assistir ainda A gente já gravou Mas Parece que tem um diamante Caraca Meu Deus do céu Deixa eu perder Tem que sair, mano Vou cair, vou cair, vou cair Para de empurrar E morreu Jesus, quer bala? Pega a bala da babinha Que as manilhas Bob, quer bala? Caraca, vai ficar musculoso agora Deixa eu começar, deixa eu começar Galera, vamos encher Daqui a pouco a gente se volta, meu parceiro Já se destruiu aqui o trabalhador Como tá aí, mano? Tá tranquilo Tá flag Tá bom, gente, mãe? Tá bom, mano Tá muito bom Tem a parte de baixo que tem que achar da mão Não precisa Ficou bom, ficou bom aqui Ficou muito bom, mano Ficou ótimo Agora vamos dar um jeito de encher isso? Daqui a pouco a gente volta Que eles vão encher com água aqui E quando voltar a gente volta também É a volta das voltas Mano, depois de um tempinho aqui Eu e meu parceiro Mobi aqui A gente conseguiu profissional o colchão Encheu de água aqui Isso aqui Eu acho, mano, que já tá suficiente de água Tem mais um balde lá Vamos lá pegar o Mobi A gente já viu que faz também Deu um trabalhinho, né? Porque pra eu chegar aqui Foi difícil Então a gente teve que pegar balde Posicionou pra caramba Trabalhinho Trabalhão Trabalhado Não, ó Papo reto Antes de eu ir buscar o balde Com o Mobi aqui Mobi, chega aqui, mano Uma meta de like, Mobi Mano, papo reto 500k No mínimo Deu muito trabalho isso aqui Vai dar merda Vai dar merda Tá suficiente aqui E agora a Mobi Que é o próximo passo? Botão de sol Vê direitinho Depois Acabou a medida Aí cabum, filho Mano, acho que ela vai ficar muito brava, mano Cara, eu acho que ela vai ficar pistola Mano, a Babi Ela é brava pra caramba, mano Eu acho que ela vai ficar muito brava Cara, eu acho que ela vai deitar numa cama de água Pessoal de casa Que tá assistindo o vídeo aqui, mano Eu quero que vocês comentem Se essa trollagem foi leve Mediana Pesada Ou pesadíssima Então comenta aí O que vocês acharam dela também E aí? Eu tô gritando? Falei Falei baixo agora O que vocês acharam dessa trollada? Trollada Esse nível de trollagem aqui Pensar desse jeito Daqui a pouco vai ser uma trollagem assim, ó O Coringa Abaixa sua voz Ô, meu irmão Com uma máscara da Lequina E no meio do teto Caraca, tá estourado mesmo A mágica é da mensagem da cama Mas tem que instalar os dedos juntos No três, hein Um, dois Eita, mó viseira E aí, Jesus? Caraca, eu não vi a mágica não Qual foi? Calma aí A mágica é da mensagem da cama Mas tem que instalar os dedos juntos No três, hein? Um, dois Eita, mó viseira Ah, qual foi? Eu não vi a mágica não Assim, gente, bom Calma aí A mágica é da mensagem da cama Mas tem que instalar os dedos juntos No três, hein? Um, dois Eita, mó viseira E aí, Jesus? Mano, eu não vi a mágica de novo não Assim, gente, bom Calma aí A mágica é da mensagem da cama, né? Mas tem que instalar os dedos juntos No três, hein? Um, dois Eita, mó viseira Caraca E aí, Jesus? Fala, você não tá igual uma cama ou uma parceira? Mano, mano Sem base aqui Ela vai cair na hora Primeiramente Deixar o like, né? Olha aqui Claro, tem que deixar o like Se tu não deixou o like Mano, deixa o like Compartilha com seus amigos Se vocês não sabem o trampo que tá sendo Mano, fazer isso aqui Porque a gente encheu isso aqui de água Vai ter que ser Então vai dar trabalho Deve que passar a mangueira lá Caraca, mano Eu ia cair Eu ia cair nessa pegadinha fácil Mano, se vocês pensarem bem Analisar o vídeo O trampo que deu Então deixa o like, por favor O Jesus vai posicionar as câmeras A gente vai esperar a Babi e a Botan chegar E agora tem que estar escondida aqui Tem que acabar o jeito de ela chegar A Botan vai fazer o frego É, então bora que bora Deixa eu achar um lugar pra estar aqui Galera Tá gravando? Tá gravando Nossa, não daria pra ver aqui, né? Jesus, muito filho da mãe, mano Na moral Então vamos esconder No closet Até elas chegarem Voltando Aí quando elas chegarem E quando ela cair A gente bem revela, né? Fechou Deixa eu ir, então Bora Ave Maria Vai dar merda Você tem caixinha de carregador aí? Ave Maria Vai dar merda Amém Nossa, Jesus É que era Jesus Pera aí, né? Eu vou educar É que era a Babi Fala aí, né? Eu sei que é foi do Jesus Eu não tive nada a ver com isso Eu só vim aqui a vida Que? Eu só vim aqui pro que o Jesus O Jesus me chamou com o Móbi Eu não sei de nada Nossa, ela pistou É só um banhozinho É só tomar banho também Tomou banho também? Ah, mas é Você lá é pra mim de água Cara, olha Como vocês fizeram isso, velho? Posso dizer pra você? Isso aqui deu trabalho do caramba 4 horas do trabalho Eu vou te matar Eu vou te matar Caraca Tentando não gritar com você Você sabia, Carol? Hum Sabia sim, São Paulo Sabia sim Palsa do caramba Vai ver no vídeo Mas você tá bem de boa, né? Filma a tela dela aqui Você sabia dela da trollagem? Eu não tinha se chamado pra ir no shopping de manhã Você sabia da trollagem, Carolina? Eu não Carolina Ai, o que é? Ai, Jesus Você vai vendo o vídeo em 10 Eu tava de boa no meu barco Eu tava de boa no meu barco Eu tava de boa Eu tô pensando que eu tô ficando sem vida Eu sou mesmo o que ela queria Você no shopping Não, ela queria sair pra você Ser Dani Viu de nada Tá bom sorte, gente Valeu aí Depois vocês alunem Não, 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 nem o pau Nem o pau Onde que eu tava, mano? Eu não sei Caraca, mano O nível das trollagens foi atualizado Foi Porque a gente deu um passo acima E a partir de agora, meu parceiro Não tem trollagem infininha, infininha Não, é só trollagem resistida Que é o peso da dana Ó, eu falo Amigo Eu não assisti com a Jéssica Eu já pedi Porque ele tem que enche até a boca Ahn? Deu nariz Da galera É bom que eu não vou dormir aqui hoje, então Tá vendo? Eu vou dormir aqui hoje E vocês que lutem Finalizem o vídeo Tá vendo? Não, vocês não Já? 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 Eu fugi dos meus problemas, se a ligar ? ." Caraca, não acredita Então pede pra galera like Caraca, um homem esperto, doido Não quero nada Galera, então esse foi o vídeo Deixa aquele like, estoura o botão de like aí Eu sempre me ferro nos vídeos e isso aí, tô um pouco embolada Tá finalizando, bolada Não, mas relaxa, relaxa Depois que finalizar eu posso falar várias coisas, entendeu? Então vamos finalizar o vídeo Deixa aquele like Inscreva no canal Galera